Ei, vem comigo na bagaceira, vem cair na bagaceira com contas contábeis. Meu alucão, o que você tem aí pra mim? Olha só, eu desisti de pegar em sua mão. Sabe aquele negócio de pegar em sua mão e te levar a aprovação? Agora eu quero botar você no colo, eu quero carregar você no colo e te entregar lá na academia de polícia. Beleza? É isso que eu quero. E para isso, eu tenho aí sim contas contábeis pra você. Exatamente. A nossa primeira questão, olha só, contas contábeis você já sabe, tem que saber. E aqui eu separei a nata, a bagaceira. Vamos lá, a nossa primeira questão diz assim, ó. As contas retificadoras Banca Quadrics 2019. Teremos sim muitas questões da Banca Quadrics, tá? Só pra você se ligar na parada de sucesso. As contas retificadoras de ativo e passivo, elas integram o conjunto de contas patrimoniais. Yes ou no? Yes. Agora, elas são do ativo ou do passivo? Sim. Mas cuidado, tá? Cuidado. Apesar, de fato, né, da questão estar aí correta, a sede e churrasquinho, né, elas, de fato, integrarem o grupo dos elementos patrimoniais. Você pega a visão que tem algumas questões, sobretudo da Banca Certo, que ela fala assim, ah, conta tal, sendo uma contas retificadora, é uma conta do passivo. Não. É uma conta retificadora do passivo, retificadora do ativo. Elas integram as contas patrimoniais, mas cuidado com esse tipo de questão, beleza? Muito embora, questão correta. E vamos usar aí para a próxima. Banca, ó, ó, deixa eu te falar uma coisa, tá? Você vai me dar licença agora para eu resolver uma questão de 2009, dita, antiga. Ó, Banca Acesso 2009. Mas olha a riqueza da questão, acerca do ativo passivo, IPL, receitas e despesas das empresas comerciais, julga os próximos itens. A conta Banco Movimentos representa um direito da empresa junto ao banco depositário. Logo, essa conta faz parte do seu ativo. O maneiro dessa questão é o seguinte, você de fato pegar a visão de que, poxa, Samuca, maneiro, massa, a conta bancos, né? Ela sim faz parte do meu ativo, agora ela é um bem ou um direito? Questão correta. O maneiro dessa questão é você entender que a conta bancos é um direito, beleza? Não é um bem, é um direito. Essa questão foi de 2009, mas eu tenho outras questões, não trouxe, na Banca Acesso, tratando disso, explorando este conteúdo. Como assim, Samuca, a conta bancos é um direito que a empresa tem, ou que você tem, seu banco. Você tem um direito, ó, o dinheiro, aquela outra grana, a linha é minha, tá? Não é um bem, beleza? Show de bola? Portanto, de fato aí, ó, bufo, questão correta para você. Beleza? Vamos para a próxima, a nossa terceira questão, Banca Quadriche 2021, e diz que acerca das contas patrimoniais e de resultados das teorias, das funções, da estrutura de contas, julgue o item. A função de uma conta corresponde à expressão descritiva da natureza dos fatos que ela registra, natureza dos fatos que ela registra, vem comigo. A função de uma conta. Uma conta, ela possui também, com base no plano de contas, a sua função e o seu funcionamento. O funcionamento é como ela aumenta ou diminui. A função, como o examinador falou aí, ó, corresponde à expressão descritiva, dizer o que ela é. Qual que é a função da polícia militar? Qual que é a função da polícia civil? Qual que é a função da polícia federal? Qual que é a função barra atribuição do concurseiro? Estudar e se fuder, estudar até passar. Exatamente. Por esse motivo, você vai e marca C de churrasquinho na nossa terceira questão. A função de uma conta corresponde a essa expressão descritiva, dizer o que é a conta, da natureza dos fatos que ela registra. Só, de fato, né, corroborando com esse entendimento, a função é o que a conta nasceu para C. A conta caixa vai abarcar o quê? Dinheiro em espécie, a conta banco, o dinheiro que está no banco. Pronto. Beleza? Estou de bola? Vamos meter bronca. Acerca das demonstrações financeiras, Juguita, Samuca, 19 quadriques. Aqui o negócio já começa a ficar gostoso. Para encerrar as contas de resultado antes da elaboração do balanço patrimonial, o Samuca, eu não sabia nem que as contas de resultado teriam de ser encerradas, sim, porque elas são contas transitórias ou temporárias. Pega a visão, hein? É preciso debitar as contas de receita e acreditar uma conta transitória de apuração do resultado exercício. Cara, essa questão aqui é top. Tem umas questões que foi só para levantar o seu moral, só para você falar assim, porra, preciso respirar. Mas a maioria é bagaceira, é pau na cabeceira. Para encerrar as contas de resultado, beleza? O examinador falou as contas de resultado. Antes da elaboração, é preciso debitar. Quando ele fala as contas de resultado, ele vai agregar, abarcar receita e despesa. Quando ele fala que é preciso debitar as contas de receita, ele está se referindo à conta de receita. Então, eu tenho aqui, vou abrir por meio de razonete, só para facilitar a sua vida. Receita, tá? E, aproveitando, essa conta aqui, também é uma conta transitória ou temporária de nome ARI. A apuração do resultado do exercício. Ela vai receber as contrapartidas do encerramento nas contas de receita e despesa. Lembrando, todo razonete, do lado esquerdo, lançamento a débito. Do lado direito, a crédito. A débito, a crédito. Todo razonete, beleza? Olha só. Receita possui natureza credora. Agora, vamos supor, suponha, temos aqui que você tem um saldo de 10 mil na conta de receita. O que é que você vai fazer? Encerrar. Encerrar é fazer o lançamento contrário. Encerre, encerre. Ó, eu tenho 10 mil, tá? Qual o saldo agora? Zero. Tá? Lançamento 1, só para você não se perder. Todo débito tem o seu crédito. 10 mil na conta ARI. Lançamento 1. Pronto. Encerrei a conta de receita. Perceba que o saldo agora está zerado. E neste caso, é preciso debitar uma conta de receita? Sim, fiz um débito na conta de receita. E creditar uma conta transitória de apuração foi exatamente o que eu fiz. Questão correta. Ah, Samuca, eu achei que era mais fácil. Fácil é uma porra. É moleza, meu irmão? Senta no pudim. Ah, beleza. Questão correta. De fato, essa é a contabilização. Tá? Se não me engano, aí vamos para a nossa quinta questão. No que se refere às noções básicas de contabilidade, julgue o item. A reserva de ágio na emissão de ações constitui um passivo de longo prazo. Meu irmão, é reserva de ágio na emissão de ações. Samuca, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Olha só. Olha só. Muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Eu não falei aqui, eu não falei aqui em ágio na emissão de ações. Ou melhor, o examinador, ele não falou em ágio na emissão de ações. Não falou em ágio, tá? Ágio na emissão de ações. Beleza? Não falou isso. Isso é uma coisa. Agora, quando ele fala em reserva, quando ele fala em reserva de ágio na emissão de ações, aí você se liga na palavra de sucesso. Reserva de qualquer coisa está errada porque é conta do PL. Não constitui passivo exigível de longo prazo ou bosta de nada. Beleza? Reserva, conta do PL. O cara falou exigível de longo prazo. Profundamente equivocado. E vamos lá para a nossa próxima. A respeito das contas, julgue o item. Julgue o item seguinte. Banca SES 2018. As contas de compensação ou extra-patrimoniais, quando utilizada, devem registrar. Aí você já para aqui e para aqui e diz o quê? Olha, Samuca, está certo ou está errada? Está errada. Sabe por que está errada? Porque conta de compensação ou extra-patrimonial não vai registrar bosta de nada. Conta de compensação ou extra-patrimonial é uma conta de controle. É uma conta de controle. Controle de quê? De atos patrimoniais. Atos patrimoniais. Atos contábeis. Não de fatos contábeis. Por esse motivo, é que você, de fato, a questão está errada não deve registrar bosta de nada. Óbvio, vamos ler a questão toda. Vamos ler a questão toda. Deixa eu botar grandão para vocês aqui. Os eventos de sua ocorrência por meio de débitos em contas passivas e créditos em contas ativas. Invertendo-se no lançamento por causa da... Ah, espera aí. Contou historinha para a Boidumim, invertendo... Não, questão errada. E vamos para a nossa próxima. Essa é uma questão que tem caído muito nas questões da Banca Quadrics e também na Banca CESP. Muito cuidado aqui, tá? No que se refere a contas e plano de contas, julgue o índice subsequente. A natureza do saldo da conta bancos, conta movimento, é devedora. Sim. Até aqui, ó. Como eu sempre digo, o Senhor Deus tem nos ajudado. Beleza. Na hipótese de saldo credor, a Banca CESP tem cobrado assim também. A conta banco movimento é uma conta estável. Não se apresentará com o saldo credor. Mas vamos supor que você esteja negativo. Ou você, ou a porra da empresa lá. Vou botar para lá, a não ser você. A conta deverá estar representada no ativo com o saldo negativo? Não. Como é que as bancas também vêm cobrando, sobretudo a Banca CESP? Nessa hipótese, nascerá um passivo. Uma obrigação. Não está representada com saldo negativo. Beleza? Muito maneiro, né? Questão errada. E vamos para a próxima. A próxima questão diz assim, ó. Banca Quadric 2019, no QCF era patrimônio, as contas e a escritura são contábeis. Jogue o item. Imposto a recuperar, ações, tesouraria, capital integralizar. São contas de saldo devedor. São contas de saldo devedor. Aí você tem que pegar a visão de que é realmente natureza de contas. Qualquer coisa a recuperar, qualquer coisa a recuperar vai ser conta do seu ativo. Ponto. Qualquer coisa a recuperar, ativo, meu bem. Ações em tesouraria, retificadora do PL, assim como capital integralizar. O PL, ele tem natureza credora. Agora, se essa conta, essas contas são retificadoras, elas terão natureza contária, natureza devedora. Que acho que você está errada. Certo. Não entendi. Ativo, natureza devedora. E aí, é que eu digo. Porra, São Luca. O que é que você diz? Eu digo que você tem que se lembrar o seguinte. Ativo é o concurseiro. Porque ativo é coisa boa. Concurseiro, com a natureza dele em regra, natureza devedora. A sua natureza, em regra, aí é devedora. Beleza. Então, ativo, faço analogia, ativo é igual concurseiro. Natureza do concurseiro é devedora. Ativo, natureza devedora. Beleza de Creuza? Vamos lá. Banca Quadrique 2017, no que se refere a contas e a plano de contas, julgue ou item subsequente. São classificados como contas de resultados ou diferenciais. Porra, São Luca. Aqui, Fofu, Dodeo. O cara falou, são classificados como contas de resultados ou diferenciais. Eu sei o que é uma conta de resultado. Contas de resultado são receitas ou despesas. Receitas ou despesas, contas de resultado. E as contas diferenciais, aí que tá. Quando as questões de contas e outras questões da banca, né, de contabilidade, elas vêm direta só com o assunto, tá lindo. O problema é quando vem assim. E aí você fala, não vou estudar determinado assunto porque eu vi naquela estatística ali que cai pouco. Uma coisa é você estudar pouco, outra coisa é você não estudar. Cuidado, pega a visão, hein? Então vamos lá. Então, Luca, antes de saber juros AVC, provisão, imposto de renda e despesa de ampliação. Se você não sabe o que é conta diferencial, você consegue resolver a questão sim. Porque você pega a visão aqui, ó, de que provisão para imposto de renda é uma conta do passivo. Não é uma conta de resultado. Então você já marca errado. Beleza? O que é isso aqui? Bizu de prova. Que eu não fui pago para te passar, mas estou passando, porra. Você já marca errado. Mas aqui eu não posso fazer isso porque eu estou aqui para ratificar o seu conhecimento ou retificar para quem aprendeu errado, beleza? Conta de resultado você já está ligado. Receitas ou despesas. E contas diferenciais. Lembre-se, existem três teorias das contas. Teoria personalista ou personalística, materialista e a teoria patrimonialista, que é a teoria utilizada. Beleza? Na teoria materialista, as contas são divididas em integrais e diferenciais. Ó, essa conta aqui vem da teoria materialista. Elas são divididas em integrais e diferenciais. Beleza, São Lucas? Quem são as contas diferenciais? Quem faz a diferença? Eu tenho receita. Eu tenho despesa. Eu tenho também o patrimônio líquido, beleza? Eu tenho receita, eu tenho despesa e eu tenho o PL, o patrimônio líquido. Juros a vencer, São Lucas, juros, juros... Ó, vou passar um besouro aqui para você, tá? Um besouro aqui para você, ó. Juros por si só. Caso apareça juros por si só, eu estou falando de uma despesa. Tá? Juros por si só, eu estou falando de uma despesa, beleza? Ó, vem comigo. Despesa é nós, estamos juntos. Se esse juros, ele está a vencer, a vencer significa dizer que você tem uma despesa que foi antecipada. Ó, uma despesa que foi antecipada. Se essa despesa foi antecipada, ela vai configurar, será classificada no seu ativo, no direito. Então, juros a vencer, não sabia no dia da prova. Podia resolver a questão do mesmo jeito. Juros a vencer é ativo, não é conta de resultado. Provisão é passivo. Agora, despesa de ampliação, sim, é conta de resultado. Beleza de creusar? Massa essa questão, né? Não, não achei não. Mas eu achei. E foda-se, o importante é o que eu acho aqui na parada de sucesso. Questão errada. E vamos lá. Banca CESP, Polícia Federal, LAD 2004. Ah, mas é muito antiga. Foda-se também. Tá? De acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, da Comissão de Valores Imobiliários, a Lei 14.4 de Legislação Fundamentável e Comadortina Contável, julgue os itens seguintes. A conta de salários a pagar no passivo circulante registra o valor do total de salários pagos, salários pagos aos empregados da empresa no último mês. Olha só. Olha só. Não viaja. Não viaja na parada de sucesso. Ah, como assim, Samuca? O cara falou a conta de salários a pagar no passivo circulante. É ou não é do passivo circulante? Sim. Salários a pagar no passivo circulante. É o passivo de curto prazo. Beleza. Agora ele descreveu. Registra o valor dos salários pagos. Aí você para e pensa. Samuca, eu tenho cara de idiota? Não. Peraí, pai. Você me fode. Aí você me quebra pesado, irmão. Você me dá um porra. Você me aperta sem me abraçar, filhão. Como assim? Gente, se você tem uma coisa a pagar, conforme o examinador falou aqui, você tem uma coisa a pagar. Foi o que ele disse. Registra o valor dos salários pagos. Se foi pago, como é que você tem a pagar? Claro que não, pô. Claro que não. Se foi pago, sai dinheiro do seu c*** da caixa. Agora, se está a pagar, significa dizer que não foi pago. Veja que questão maneira. Por isso aí, questão errada. Beleza? Vamos lá. The next. Falei bonito, hein? Falei bonito. Ó. Acerca, Banca Quadrics, né? 2019. Beleza? Acerca dos aspectos aumentados, eu uso de 71 e 80, mas só tem um, né? Do ponto de vista de fonte e aplicação de recursos, as contas do ativo têm a mesma natureza do que as contas de receita? Opa, Samuca. Deu ruim, né? Deu ruim o quê, rapaz? Você é meu aluno, eu te falei, não quero pegar em sua mão, não, eu quero te carregar no colinho, vou te botar no colinho. Beleza? Vamos lá, então. As contas do ativo possuem natureza devedora, nasceu para isso. As contas de receita possuem natureza credora. Então, como é que do ponto de vista de fonte e aplicação de recursos, elas possuem a mesma natureza? Você já parou, né? Para pensar nisso aí? Aqui, você tem que pegar a visão, né? De fato. Você tem que pegar a visão de fato que, né? Na lata, na lataria, na lataria, a conta de receita, ou melhor dizendo, as contas de receita possuem natureza devedora e as despesas de natureza devedora. Portanto, questão, nosso gabarito está errado, tá? Ó, aqui foi só natureza. Beleza. Ativo representa aplicação de recursos. Receita, origem de recursos. Origem de recursos para a entidade. Beleza? Lindo de ver. Se receita é origem, despesa, representa o quê? A aplicação de recursos também. Tá? Cuidado. Do ponto de vista de origem... Nunca tem uma questão dessa. Estou dizendo que não tem. Estou dizendo que nunca vi. Do ponto de vista de fonte de aplicação, as contas do ativo possuem o mesmo funcionamento do que as contas de despesa, inclusive natureza também. Beleza? De creusa? Nós estamos juntos? Então, vamos lá. Vamos agora para a nossa última questão. Banca Quadrique 2019. Acerca das normas legais dos tópicos avançados de contabilidade. Julgue o item. Se determinada conta tem natureza transitória, transitória ou temporária, é a natureza que eu quero para você. Como assim, Samuco? Eu não estou entendendo. Eu quero que sua fase seja transitória, temporária. Por isso, não procrastine. Faça o que tem que ser feito agora. Não consegui hoje. Amanhã tenta de novo. E por aí lá vai. Eu não quero que você seja uma conta patrimonial. O que é que é uma conta patrimonial permanente, que permanece com seu saldo a passar do exercício para outra? As contas transitórias não. Que são de resultado, receita ou despesa. Elas serão encerradas ao final do exercício. Beleza. Continuando. Seu saldo final no exercício deverá ser obrigatoriamente igual a zero? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Inclusive, a Quadrix, eu não lembro agora, agora esqueci. Acho que a Quadrix tem uma questão massa, dizendo assim, que as contas, eu não lembro se foi a Quadrix ou a CESP, as contas de resultado transitórias ou temporárias. Elas iniciam o saldo do período, os valores de débito e crédito iguais? Sim. Qual o valor? Aí, o valor é zerinho, zerinho, zerinho. Como nessa questão, deve ser obrigatoriamente igual a zero? Sim. Por quê? Porque elas são contas transitórias ou temporárias. E elas serão encerradas ao final do exercício. E o que é ser encerrada? Ser encerrada é ser zerada. Zerinho, zerinho, zerinho. Zerinho, zerinho, zerinho. Beleza, meus queridos? Um beijo no coração. Eu aguardo você. Agora sim. Você para, como eu sempre digo. Toma aquele café, toma aquela cafeína e vem com tudo. Dê o seu melhor, cara. O mais importante de tudo é dar o seu melhor. Se vai dar resultado ou não, só Deus e você sabe. Mas muito mais dê do que você. Mas dê o seu melhor. Isso faz parte da sua competência. Beleza? Beijo no coração. Tamo junto. E vamos lá cair na bagaceira. Na bagaceira de quê, Samuco? Na bagaceira de contos contados, meu irmão. Atuando e mantendo. É. Roteando em alta. Vamos lá. Vamos meter bronca. Primeira questão. Polícia Federal, lá de 2004, e ela diz assim. De acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e da Comissão de Valores Imobiliários, lei de 2004, lei de ação complementar, recomanda doutrina contábil, julga os itens seguintes. A empresa que desconta duplicatas. A empresa que desconta duplicatas. Opa, opa, opa. Vem comigo aqui. Veja. A empresa que desconta duplicatas é responsável pelo pagamento das mesmas ao banco. Beleza? Estou de bola. Lindo de ver. Ou seja, a empresa precisou da grana e foi lá no banco descontar essa bagaceira aí. Pega a visão. Caso o seu cliente não liquidar suas duplicatas na data do vencimento. Sim, problema dela. Se não liquidou o cliente, vai e paga. Assim, o total de duplicatas descontada deve ser evidenciado como dedução no ativo circulante de duplicatas a receber. Que examinador sorrateiro, hein? Mas que safadinho. Quer dizer, então, que quando ele fala assim, como dedução, ele está querendo dizer que conta de duplicata descontada é uma conta retificadora? É isso mesmo, examinador? Claro que não. Retificadora ou redutora de duplicatas a receber? Óbvio que não. A conta de duplicata descontada, que é uma conta que a Banca CESP ama ou adora, é uma conta do passivo. Uma obrigação da entidade. Não venha dizer aqui que é uma conta retificadora ou redutora, não. Beleza? Portanto, questão número 1, errada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Número 2. Com a Banca CESP 2004, considerando que o patrimônio da entidade é evidenciado por meio do balanço patrimonial, julgue o índice subsequente. O ativo apresenta itens subtrativos. Come back, please. O que é come back? Voltando. Ó. O que são itens subtrativos contra a redutora? Sim, que massa, né? Tais como provisão para queda de liquidação duvidosa e depreciação acumulada, que reduzem o total do lado esquerdo do balanço. Veja que questão maneira. Primeira coisa que eu quero dela aqui é você entender que a provisão para liquidação duvidosa, ou provisão para devedores duvidosa, antiga PDD, apesar da questão ser de 2004, ainda hoje ela continua sendo tratada assim. Se trocar, a gente vem e atualiza. Se trocar, a gente vem e avisa. Ó, provisão agora é só e somente só um passivo de prazo ou valor incerto, tá? Que é a definição correta de acordo lá com o CPC 25. Por ora, ainda a banca continua tratando assim. Essa conta de provisão para liquidação duvidosa e depreciação acumulada são contas retificadoras? Sim, são contas retificadoras ou também chamadas de redu... Se elas são redutoras, elas reduzem o total do lado esquerdo do balanço? Sim, correto. Poxa, Samuca, sabe o que eu lembrei? E você falando pra mim? Com a sua maior cara de pau, eu lembrei de você falando do lado esquerdo do balanço, do lado direito do balanço. Ah, é? Lembrou? Que massa. Sabe por que você lembrou? Porque de tanto eu repeti na sua mente. E você dizendo, ai, que cara idiota. Fica repetindo essa besteira aí. Pois é. Mas se eu não falasse isso, você fala, o lado esquerdo? Opa, quem que é o lado esquerdo? Só conheço ativo e passivo. Não tem lado esquerdo, não. Tem, sim, senhor. Beleza? O lado esquerdo, tá aí, é o ativo. E essas contas são contas redutoras do ativo. Beleza, de Creusa? Tamo junto, vamos lá. Número 3, questão bancar CES de 2012. Com relação aos itens patrimoniais, julgue os itens seguintes. À luz da Lei nº 7.404, suas atualizações, bem como os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. A conta de ajuste de avaliação patrimonial deve ser criada tanto no grupo do ativo circulante quanto no grupo do ativo não circulante. Essa é uma questão que eu amo muito. Não gosto, não. Eu amo. A conta de ajuste de avaliação patrimonial não é que ela deva ser criada no grupo do ativo circulante e no não circulante. Questão tá errada, equivocada. Essa conta, ela deve ser criada no patrimônio líquido. Ela vai ser criada no PL. Agora, Samuca, eu posso dizer que essa conta vai abarcar, vai receber valores provenientes de mudança de ativos e passivos? Pode. Aí sim. Beleza? Para quem não lembra, a conta de ajuste de avaliação patrimonial dá uma lidinha lá na Lei 6.404. É uma conta do nosso patrimônio líquido e depois dá uma lidinha também no artigo 183 da Lei 6.404. E 182 também. Lê lá o tudo, essa bagaceira. Beleza? Achou de bola? Vamos lá. Vindo de ver. É uma conta do PL. Não deve ser criada no grupo do circulante não circulante, não. Deve ser criada no próprio PL, obviamente. Banca CESP 2022, cheirando novinho. Acerca da elaboração das demonstrições contábeis conforme legislação societária e pronunciamento técnico do comitê e pronunciamentos contábeis, CPC, julgo e o item. A seguir. Contas bancárias com saldo credor integra um montante de caixa equivalente das empresas espécies no balanço patrimonial. Pera aí, pô. Como é, Banca CESP? Aqui, não. Você tem uma conta bancária com saldo credor integrando caixa equivalente espécie no balanço patrimonial? Óbvio que não, filho. Pelo amor de joelhão. Gente, a banca CESP está cobrando muito isso e a banca CESP está vindo na linha. Eu venho avisando o tempo todo. Várias coisas que eu venho avisando a banca começou a cobrar. Parece que ela está até assistindo minha aula, aquela porra. Beleza. Ó, se uma conta bancária, a conta bancária tem saldo devedor. Não, Samuca. Não, não. Não o quê, rapaz? Isso aqui é contra a senha. Você sabe dizer que você está querendo dizer que sua conta de concurseiro ela tem saldo credor? Não, tem saldo devedor. Agora sim, ó. Na hipótese de saldo credor, eu tenho um passivo. Porque a conta bancária, a conta Caixa Banco, é uma conta estável. Não é uma conta instável. O que é estável, Samuca, é aquela conta que aparece apenas com o saldo. Qual o saldo devedor? Ah, Samuca, mas por quê? Porque é a sua natureza, meu bem. É a sua natureza. Não venha querer discutir com a natureza, não. Beleza? Mas é, portanto, questão errada. Vamos lá. Olha só. Agente de Polícia Federal, 2021. Samuca, a questão não está toda completa, não. Calma aí, coração. Vamos lá. Determinada empresa apresentou, em 31 de dezembro de 2020, um patrimônio composto pelos seguintes elementos, cujos registros e cujas avaliações contábeis estão de acordo com as regras estabelecidas na legislação societária. Beleza? Decreva? Vamos lá. Olha aí. Considerando os elementos patrimoniais apresentados nessa situação hipotética, julgue o seguinte. Aí, veja o que eu costumo falar. A questão veio com um monte de coisa. Veio com um monte de coisa. Ah, e caixa, duplicada, receber, blá, blá, blá. Ah, e o menino do senhor falou o seguinte, caixa e estoques são elementos patrimoniais cujas contas apresentam saldo de natureza credora. Errado. Por quê? Caixa e estoques são contas do ativo. E ativo é igual ao concurseiro. E qual que é a natureza do concurseiro? Devedor. Devedor. Pronto. Acabou. A questão é errada. Ah, Samuca, mas eu fiquei olhando ali, caixa e duplicada, receber, não tem que achar de tempo porra nenhuma. Não tem que achar de tempo porra nenhuma. Tem que julgar o que ele pediu para você julgar. Pronto. Acabou. Agora também se ligue, tá? Caixa e estoques são elementos patrimoniais. Ele podia colocar aqui também de resultado. Mesmo assim, a questão já está errada. Já está no erro. Já nasceu no erro. Beleza? Olha lá, Banca SES 2018. A respeito das contas, julgue o item seguinte. Receitas e despesas provocam variações patrimoniais, aumentando ou diminuindo o PL. Sim, de fato. Quando eu falo em aumentar, eu tenho receita. Quando eu falo em diminuir, eu tenho despesa. Por esta razão, segundo a teoria patrimonialista, elas são classificadas como contas patrimoniais. A melhor questão que eu gosto. Não é a melhor, digo, o melhor tipo de questão que eu gosto. Questão que eu chamo de multiassuntar. Meu Deus do céu, você está esperando o ponto. Eu tenho teoria das contas. Hum, papai, viu? Ó, pega a visão aqui, ó. É, de fato, né? Conforme a teoria patrimonialista, isso é a divisão. Mas elas não são classificadas como contas patrimoniais. Questão errada. São classificadas como contas de rezo. Que demonstram o desempenho, não a posição. Posição, eu tenho conta patrimonial. Beleza de cruzar. Vamos lá. Quadrique 2019. E ela disse assim, ó. No que se refere aos conceitos preliminares da contabilidade, jogue o item. Se determinada conta agrupa os valores de um conjunto de outras contas que recebem lançamentos contábeis, ela deve ser chamada de analítica. Esse aqui também é um assunto que a Banca Quadrique vem cobrando, tá? E a Banca Sérgio também vai desapontar, porque na minha opinião é um assunto bom. Existem as contas analíticas e contas sintéticas. O examinador, ele disse assim, ó. Se a conta agrupa valores de outras contas que recebem lançamentos contábeis, ela deve ser chamada analítica? Não. Ela deve ser chamada sintética. E aí lembre de mim. Sintética, né? Sintética. Deixa eu trocar de cor aqui pra você ficar bonitão. Sintética. Lembre de conta simples, que representa um soma, sem um lançamento contábil. É tudo S. É tudo S e nada deles. Sintética, conta simples, sem lançamento contábil, representa soma. Eu nunca ainda não entendi. Uma conta analítica? Analítica. É uma conta aberta que permite a análise com maior grau de detalhamento. Beleza? Se essa conta agrupa valores, ela é uma conta sintética do conjunto de outras contas que recebem lançamentos. Quem são as contas que recebem lançamento? São as contas analíticas. Beleza? As contas analíticas recebem lançamento. Não entendi se então a questão estaria certa. Não, a questão está errada. Ele falou do tipo de contas que agrupa valores. Quem são elas? Soma. Aqui, apresentam soma. É uma conta sintética. Beleza? Eu ainda não entendi. Ficou assim meio abstrato. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Pegar a visão aqui. Se eu tenho aqui 1 Deixe-me trocar essa cor aqui. Eu não gostei. I don't like. Fala bonito, viu? Tem aqui Grupo 1 Grupo 1 Grupo do ativo Grupo 1.1 Ativo Circulante Grupo 1.1 1.1 Caixa Caixa Perceba Perceba Que Esta conta aqui É uma conta Que é Sintética O ativo circulante É uma conta também sintética Já a conta caixa É uma conta analítica Porque, Samuca, eu não entendi. O grupo do ativo Vai somar Ativo circulante Com ativo não circulante O grupo do ativo circulante Vai chamar Aplicação de recursos Desprezentes Disponibilidades E direitos realizáveis No curso Desprezentes Subsequentes Esse será o ativo circulante Já o caixa não O caixa é o caixa E eu vou lançar no caixa Por isso que ela é uma conta analítica Gostou, né, papito? Pois é Foi de graça, viu? Foi de graça Você nem pagou por isso aqui Beleza? A questão é errada Tamo junto Vamos lá Ó, Banca Quadrics 2023 Quanto ao programa de contabilidade geral Julgue o item Em um plano de conta De uma empresa comercial Ações de tesouraria E reversão de provisão Para aquela liquidação duvidosa Como contas retificadoras Terão respectivamente Saúde credor e devedor Aqui é uma questão maneira No sentido da gente Parar para entender A segunda conta A primeira conta É mais tranquila Porque ela é retificadora do PL Retificadora do PL Tá? Se o PL Que é o PL Tem natureza credora Ações de tesouraria Vai ter natureza devedor Beleza? Porque ela é retificadora do PL Aqui você já vem Mas já marca errado Por quê? Porque é o seguinte Ele falou respectivamente Saldo credor? Não Será saldo devedor Vamos ver reversão Para provisão Mas entenda Em um plano de conta Empresa comercial Ações em tesouraria Ações em tesouraria É uma conta redutora do PL Natureza devedor Ele falou respectivamente Saldo credor? Não Tá? Vamos lá Outra coisa Provisão Provisão Para devedores duvidosos A provisão Para devedores duvidosos É uma conta Retificadora do ativo Retificadora do ativo Terá natureza credora Não, Samuca Provisão é passivo De prazo ou valor incerto Ainda assim Será com a natureza credora Se houve a reversão Se houve a reversão Eu tenho a natureza contrária Aí sim Eu tenho a natureza devedora Mas ações em tesouraria Não tem saldo credor não Saldo devedor Porque é igual a prejuízo acumulado É papito Portanto Questão aí Equivocada Equivocada Beleza? Vamos lá A próxima Diz assim Banca Certo Demite Eu acho essa questão Também maravilhosa Essa questão De uma inteligência Significativa Acerca Do reconhecimento De registro E avaliação De itens patrimoniais Exigíveis Julgue o item que se segue Evidecia-se Em conta De fornecedores No passivo circulante Quaisquer obrigações Por compra de bem imóvel Com prazo no vencimento Inferior a 12 meses De fato examinador De fato Quando eu falo Inferior a 12 meses Eu tenho um prazo Ali do passivo circulante Também chamado de CP O que é CP Culto prazo Agora é o seguinte Você dizer Que na conta Fornecedores Eu tenho quaisquer Obrigações Quaisquer obrigações Negativo Conta de fornecedores Qualquer obrigação Não Conta de fornecedores Lembre-se Aqui que é a importância Da base também Manual de contas Elenco de contas Função e funcionamento Da conta Qual que é a função Da conta de fornecedores Eu vou registrar Valores provenientes De compra De mercadorias A prazo Não é quaisquer Obrigações E outra coisa Se eu comprei Um bem imóvel A prazo Empréstimos E financiamentos Foda-se Empréstimos E financiamentos Beleza? Não venha pra cá Com fornecedores Querer confundir Minha cabecinha louca Não Lindo de ver Portanto Questão errada Equivocada Olha só A banca A banca Está amando Dizer isso aqui A respeito dos conceitos Elementares Da contabilidade Julgue o item Uma conta sintética Ela recebe lançamentos De repercussões Em outros Itens Do patrimônio Opa 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 Conta simples Conta sintética É conta simples É uma conta E tem O lançamento contábil E a banca Quadrix Ela está Amando Ela está Amando A todo tempo Dizer isso Opa Opa A banca Quadrix Ela está Amando A todo tempo Dizer isso Que uma conta Sintética Recebe Lançamentos Contáveis Daqui De lá Por lá E a gente sabe Que conta sintética Não recebe Lançamentos contábeis Samuca Esse então Este então Seria o erro Da questão Eu devo Na lata Fazer isso Deve na lata Fazer isso Conta sintética Recebendo Lançamento contábil É Demora toda Para dizer isso É Conta sintética É uma conta simples Que representa Uma soma Sem lançamento contábil Você não vai receber Lançamento contábil De porra nenhuma Beleza Maneiro né Maneiro né Vamos lá No que se refere As operações Mais comuns Da sua contabilização Vai ser massa Também tá Os juros Cobrados Em determinado Empréstimo Tem natureza Patrimonial Distinta Do principal Da dívida Porra Samuca Não entendi Olha só O que ele disse Os juros cobrados Juros é Despesa Despesa Qual que é a natureza Dos juros Devedora Beleza Qual que é o Principal da dívida O principal Da dívida Eu tenho lá Empréstimos E financiamentos Eu tenho um passivo Qual que é a natureza Do passivo Queridora Olha só Os juros Cobrados Ele não disse Que os juros Não é uma conta Patrimonial Não Ah eu errei Que eu pensei Não Os juros Cobrados De determinado Empréstimo Tem natureza Patrimonial Distinta Correto Do principal Da dívida Principal da dívida Eu tenho natureza Queridora Os juros Eu tenho natureza Devedora Muito maneiro Essa questão Muito maneiro Essa questão Tá Vamos lá O referido Balancete O referido Balancete Apresenta Apenas Contas Patrimoniais Opa 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 Vem cá Comigo E aí O que eu faço Eu choco Não Vai ver aqui Meu filho Vai ver aqui Se torço em conta patrimonial Se tem patrimonial Se tem resultado Beleza E obviamente Que vamos fazer junto Tá Beleza Pegou uma questão Dessa Você já leu aqui É uma questão De 2016 Da banca Acesse Beleza Tendo de ver Ó Se eu encontrar No dia da prova Encontrou uma conta De resultado Tchau Tchau Amor Já manda Pro espaço Manda pra puta Que parei Manda pro quinto Dos infernos Beleza Aqui não Aqui a gente vai Classificar todas Aqui a gente vai Classificar Exatamente todas Ó Vou botar P de patrimonial R de resultado Caso aconteça Tá Caixa equivalente Perde patrimonial Conta do ativo Perde patrimonial Fornecedores Perde patrimonial Conta do passivo Passivo circulante Duplicada descontada Passivo Perde patrimonial Empréstimo de curto prazo Passivo Beleza Patrimonial Crédito Contra clientes Samuca Eu fiquei com dúvida Se crédito Contra clientes É ativo Passivo Perde Uma coisa Você pode dizer Aqui ó Essa conta É patrimonial Não é de resultado Você tem um crédito Contra clientes Você tem um ativo Você tem um direito Beleza Crédito contra clientes Perde bola Lindo de ver Estoque de mercadoria Patrimonial Ativo Empréstimo A sociedade Ligada Ativo Perde patrimonial Samuca Que ativo É esse Lembre-se Empréstimos A sociedade Ligada Eu tenho Ativo Não circulante Realizável A longo prazo Independentemente Do prazo Beleza Empréstimos E financiamento De longo prazo Eu tenho Passivo Não circulante Móveis Instalação Eu tenho Patrimonial Ativo Capital social Eu tenho Patrimonial PL Veículos Eu tenho Patrimonial Ativo Depreciação Acumulada Eu tenho Patrimonial Como Retificadora Do ativo E lucro Ou prejuízo Acumulado Só vou que eu marquei Errado essa questão Porque lucro Ou prejuízo Não A questão está correta Muito embora Aí você tem que pegar A visão seguinte A questão é de 2016 Essa conta aqui Existia Lucro Ou prejuízo Prejuízo acumulado É uma conta Patrimonial Qual que é o Bizu Que eu quero Que você pegue Aqui Em relação Aí A Essa questão Perceba Se liga no papo Hoje Não existe A conta De lucro Ou prejuízo Acumulado A conta Que existe De fato É a conta De prejuízos Acumulados Que é uma conta Retificadora Do PL Ou de bola Natureza Devedora Até aí Tudo bem Seu muco Até aí Está lindo Está gostoso Está legal A conta De lucro Ou prejuízo Não existe Mais com nomenclatura O examinador Ele pode dar Um balancete Com a conta De lucro Acumulado Pode Ah então A conta De resultado Que é lucro Não É conta Patrimonial Qual que não pode Essa conta Nas grandes empresas Ressalte Se liga de passagem Passar De um exercício Para outro Essa conta Não pode passar De um exercício Para outro Óbvio Tem outros poréns Aqui que eu não vou Entrar aqui No caso não Ah Você nunca botou Ali então Está errado Negativo Agora O que ele não Poderia dizer Em uma questão Digamos que Mais simples E pegadinha Ah A conta De lucro Ou prejuízo Acumulado É uma conta De patrimônio Líquido Errado Se você for Na lei 1404 Artigo 178 Parágrafo Segundo Decido Terceiro Vai dizer Patrimônio Líquido Não tem lucro Prejuízo acumulado Só tem a conta De prejuízo acumulado Beleza Então Beijo no coração Tamo junto Foi massa Foi top Foi legal Foi gostoso E continue Praticando 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 Beleza Tem que continuar Nossa bagaceira Nós estamos juntos E lá vamos nós Com o plano De contas Plano de contas É aquele típico Assunto Creme crack É um assunto Que você não Sente falta Mas se você vacilar Ele aparece na prova E você realmente Dá aquela escorregada Na banana Beleza Tô de bola Tamo junto Vamos lá então Questão de número Um Vamos meter bronca Na questão de número Um O examinador Ele falou assim A existência A existência A cerca da contabilidade Geral Jogue o item A existência do plano De contas Impede Que um lançamento Que em um lançamento A conta A ser ajustada Ou trocada Registro investido Samuca não entende porra nenhuma A existência do plano De contas Impede que Em um lançamento A conta A ser utilizada Seja trocada Ou o registro Invertido Ou seja Basicamente Ele disse que Se uma empresa Tem um plano de contas A entidade tem um plano De contas Isso impede Isso vira impedimento Para que Haja Uma troca Na conta Ou o registro Investido Nada a ver O que tem a ver Com as calças Samuca? Nada Ah exatamente Então a questão Tá certa Ou tá errada? Tá errada Eu ainda não entendi Por que a questão Ela está Errada Veja bem Vem aqui de novo Comigo Preste atenção Se porventura Ó vou colocar A questão aí Né Grandona E sem medo Para você Aí você tem que se ligar No seguinte Samuca O que que tem a ver Com as calças E eu ter um plano De contas E eu não poder Errar O que é que tem a ver Eu pergunto a você novamente O que é que tem a ver Eu ter um plano De contas Né Que é um conjunto De contas Normas diretrizes Que visam aí disciplinar O setor contábil E eu não poder Errar o lançamento Nada Nada Então se você tem um plano De contas Beleza Tamo junto Massa para você Legal Maneiro Isso não impede Que você Erre em um lançamento Contábil Beleza Portanto Questão errada Vamos para a nossa Segunda questão A nossa segunda questão Aí da Da banquinha Quadrix Né Falando de contas Sim né Temos bastante questão Da banca Quadrix Exatamente porque Porque realmente Eles dão Digamos que eles dão Um enfoque maior Só e somente Só por isso Beleza Banca Quadrix 2019 E o examinador Ele disse assim As mudanças As mudanças As mudanças As incríveis mudanças No cenário exterior No cenário exterior Tá Ou seja No cenário de fora Beleza Exterior A entidade Controlada Beleza De criança Tamo junto Elas Podem Suscitar Rapaz Veja como ele falou bonito Podem suscitar Viu Podem suscitar Né Alterações Alterações No plano De contas Que independam Da vontade De seus examinadores Beleza Samuca Que lorota foi essa Ele falou que mudanças No cenário Externo Vou colocar aqui Para vocês Mudanças No cenário Externo Podem Mudança No cenário Externo A entidade Controla Podem suscitar Alterações No plano De contas Que independam Da vontade De seus examinadores Errado Errado Primeiro que o plano De contas Não é nenhum documento Para ser publicado É um documento Ali interno Próprio Da entidade Então não venha Dizer a você Que mudança No cenário Externo Pode mudar Agora sim Mudança Na atividade Econômica Da entidade Pode suscitar A mudança No plano De contas Sim Aí sim Porque as contas Vão mudar E o plano De contas Ele vai seguir Essa mutação Agora mudança No cenário Externo Mudou a política Eu tenho que mudar Aqui o meu Plano de contas Ainda colocou assim Ok Mudança Que independa Da vontade De seus examinadores Nada a ver Nada a ver Com as casas Aí Beleza Questão errada Questão número 3 Banca CESP Aqui já né Jogue o seguinte E aí tem que tratar Do plano de contas Um plano de contas Consiste Gente Quando ele fala Quando o examinador Ele fala Quando ele Ele coloca assim Consiste Essa palavra Consiste Está dizendo que é Você consiste Em um concurseiro Você é Um concurseiro Você é Um concurseiro Você é Um concurseiro Que consiste Num concurseiro Assido Ou seja Você é um concurseiro Assido Você é um concurseiro Foda Você estuda Pra caralho Disciplinado Terminado Blá 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 Então Quando o examinador Fala em Consiste Ele está dizendo Que é Tá Ele está dizendo Que é O plano de contas É Ele consiste Em relação Com o código De cada conto Respectivo Título Não Questão errada E essa é uma das questões Mais cobrada Pela banca CESP Dizer que o plano de contas É Consiste Em relação De código É Número Não Lembre-se O plano de contas Ele é formado Pelo manual Pelo manual E pelo elenco Agora Se ele falasse assim Em um plano de contas Pode ser encontrada A relação com o código Pode Onde Através do elenco De contas Elenco Lembre de rúbrica Lembre de código Beleza Em um plano de contas Pode ser encontrada A relação Com o código De cada conto Seu respectivo Título Pode Através do elenco Mas isso não é Isso não define O plano de contas Beleza Ó Só pra você entender Pega a visão aqui Do seguinte É Você Concurseiro alfa Digamos que você é Concurseiro alfa Tá Concurseiro alfa Já procrastinou Já Pelo amor de Deus Vou estar falando Por mim também Eu já procrastinei Eu já enrolei Eu já tive periguice Tá Concurseiro alfa Já procrastinou Já Agora Concurseiro alfa É procrastinação É um tipo de concurseiro Que procrastina Não Isso foi uma coisa Que fez parte Da sua história Hoje Não mais Não é isso Que define você É mais ou menos Não sei se você conseguiu Pegar a visão Dessa Analogia Essa relação aí Com o nosso plano de contas Beleza Acerca do plano de contas Julgue o item a seguir De novo Plano de contas É uma lista de rúbricas As mocas Já estão de saco cheio Exatamente Se você está de saco cheio Significa dizer Que você já pegou a visão Questão certa ou errada Errada O plano de contas Não é uma lista de rúbrica Quando eu tenho Uma lista de rúbrica Eu tenho um elenco de contas Ó Elenco De O elenco de contas É sim uma lista de rúbrica Tanto patrimonial Como de resultado Organizado De forma sistemática Que possui geralmente A parte Ali numérica E código E uma parte alfabética Que é a denominação Da conta Mas a questão está errada Ela quis fazer alusão Quis fazer missão Ao nosso plano de contas Próxima questão Estava me dizendo Questão 5 2014 Banca CESP O rol de contas Ele é Está escrito errado aqui Mas eu deixei assim Porque na prova é assim É um dos elementos Do plano de contas Ó como em farmácia Ó como examinador Foi respeitoso O rol de contas É um dos elementos Do plano de contas Massa Aí ele fala Um conjunto Quem é esse conjunto Do plano de contas É o português Um conjunto destinado A amparar os registros contábeis De uma instituição Corretíssima Essa é uma outra definição Conjunto Destinado Definido para Amparar os registros contábeis Através do manual E do elenco de contas Nós estamos juntos Estava ligando agora Vamos para a questão De número 6 Banca CESP 2014 No que diz respeito Ao plano de contas Julgue o seguinte item A explicação Da função E do funcionamento Das contas Compõe um documento Anexo ao plano de contas Questão errada Aqui eu já marco na lata Esse documento anexo Aqui não existe Visto que As informações São de domínio Dos técnicos E contadores Que utilizarão O rol de contas Da organização Negativo não Negativo não Eu não entendi A explicação Da função E do funcionamento De contas Ela estará presente No manual de contas Manual De contas Não em documento Anexo Nem muito menos Em documento Complementar Beleza? Por este motivo É que a questão De fato Ela está equivocada Próxima 2018 Banca CESP Aí bonitão Lindona para você A descrição Do Olha só Eu acabei de falar isso Parece até brincadeira Parece que eu estava adivinhando A descrição Do mecanismo Do mecanismo De funcionamento Das rúbricas Mecanismo De funcionamento Das rúbricas Contáveis Presente No plano de contas Sim Se faz por meio De documento Complementar São Lucas Essa pausa Foi para eu pensar Foi Eu acabei de falar A descrição Do funcionamento Está no manual de contas Funcionamento É como uma conta Ela aumenta Ou diminui É diferente De função Da conta Função da conta É o que ela nasceu Para ser Qual que é a sua função São Lucas Nasceu para ser polícia Foda-se Isso aí É assim que eu gosto De ver você falando Beleza Eles falou O examinador disse Torrateiramente Que essa é a descrição Se faz por meio De documento Complementar Está errado Está equivocado São Lucas Onde é que está Aí você escreve assim No próprio No próprio plano de contas Beleza No próprio plano de contas Próxima Banca Quadrics Em relação às técnicas básicas De contabilidade De julgue o item Para que determinado Plano de contas Seja considerado completo É suficiente prever Contas específicas De cada bem Direito Obligação Ou situação Patrimonial Líquida Examinador Porra é essa aqui Aí você fala Aqui Não Cai afora Olha o que ele falou Para que determinado Plano de contas Seja considerado Completão Então assim Quando a gente fala De plano de contas Ser completo No mínimo Deve ter o que? O manual O manual E o elenco Isso aqui É o mínimo Beleza E ele falou Que é suficiente Prever Contas específicas Para cada bem Direito Obligação Ou situação Patrimonial Líquida Não Negativo Prever contas Que diabo é isso No tomo que eu não sei Pois é Eu também não Sendo assim Questão errada E vamos para a próxima Acerca dos mecanismos De funcionamento Da contabilidade Jogue o item O objetivo Final Do plano de contas É permitir Que instâncias De governança Da entidade Saibam da real Situação econômica Que enfrentam Será que de fato Um plano de contas Ele visa isso Ele tenha o seu objetivo De permitir Que a governança Da entidade Saiba da real Situação econômica Que enfrentam Então o que o examinador Sorrateiramente Safadamente Disse É realmente Foi um Equívoco Um equívoco Digamos que assim Então o que é Por que equívoco Porque é o seguinte Velho O plano de contas Ele não tem o objetivo De permitir É Agora Ah eu posso dizer Que um plano de contas Bem elaborado Tem como consequência Permitir Isso aí depende De várias outras coisas Como por exemplo Os lançamentos contáveis Agora esse não é Objetivo de plano de contas Não Plano de contas É o conjunto de contas Normas diretivas Assim Se você Vamos falar em Objetivo Vamos colocar assim Objetivo é disciplinar O setor contável Disciplinar O setor Contábil Tá Disciplinar O setor contábil De forma De forma De forma A adequação As normas E princípios A adequação As normas E princípios Então não venha você dizer Com sua cara de pau Que a É a governança Para saber Que porra nenhuma Questão certa ou errada Veja que massa Veja que maneiro Vamos lá Próxima questão Próxima questão Acerca do plano de contas Julgue o item a seguir As condições E o método Pelos quais As contas de resultados E contas transitórias Ele colocou Como se fossem Coisas diferentes Contas transitórias Contas de resultados Beleza É a mesma coisa Serão encerrados A cada exercício São informações disponíveis No plano de contas Agora veja que De fato Que maneiro Ele falou Essas condições E método de encerramento São informações Que estão Disponíveis No plano de contas Sim, Samu Que eu não entendi Plano de contas Manual e elenco O manual O manual Ele vai Explicar A função E o funcionamento Função Já falei O que ela nasceu para ser E o funcionamento Quando eu falo De funcionamento Funcionamento É como a conta Aumenta ou diminui Como você fica mais rico Ou mais pobre Como você fica mais feliz Ou mais triste Então Se eu tenho aqui Vamos lá Uma conta de resultado Uma conta de receita Receita Que ela possui Tendo assim Questão correta Para ser de churrasquinho Nele Vamos lá Calma que já está acabando É um assunto mais tranquilo Sim, é um assunto mais tranquilo E você Não pode dar vacilo Não pode dar mole Vamos lá O examinador Nessa questão Lá de 2004 O editor fiscal O que se refere A plano de contas Julgue o índice A seguir A elaboração do plano de contas Deve atender Aos interesses Dos usuários Internos A elaboração Questão muito boa A elaboração De um plano de contas Deve atender Aos interesses Dos usuários Internos Negativo Negativo não Então nunca vai atender Aos interesses De quem Olha só Inclusive tem uma questão Muito massa Da banca Qual a dica Ela fala assim A elaboração Do plano de contas Visa atender De forma Na medida do possível Os usuários estéridos Está correto Mas não visa Atender usuários Externo não É na medida do possível Por quê? Porque ali serão Realmente A partir daquele plano de contas Daquele lançamento Serão divulgadas Informações E relatórios contábeis Agora não venha você dizer Que a elaboração Do plano de contas Deve atender Aos interesses De usuários Internos não Beleza? O plano de contas É algo realmente Bem mais abrangente Bem maior Do que nós Possamos imaginar E não vai ter Esse conflito Essa viabilidade Essa viabilidade Não é a palavra Mas essa seria Parcialidade Beleza? Para um lado Ou para outro Show de bola Estamos juntos Questão errada Vamos lá Para a nossa última questão Não poderia ser melhor Do que a agente Da polícia federal De 2014 Só para você Realmente Dar aquela empolgada Maneira Dar aquela Fazer aquela força Com relação A natureza do patrimônio E aos mecanismos Para o seu controle O julgue o ente a seguir O plano de contas O manual Manual de contas Manual de contas E o elenco de contas Beleza? Esses são os elementos necessários As quais podem sofrer variações Significativas De uma empresa para outra Óbvio que sim Óbvio que pode sofrer variações Inclusive Deixa eu colocar logo o gabarito aqui Questão correta Nossa última questão está correta Saia de churrasquinho Inclusive É por isso Que eu digo Como forma de você Gravar Aí o que é O plano de contas Né? E uma das suas principais características Lembre-se também Deixe-me colocar aqui para vocês Não custa nada, né? Já estamos aqui Né? Deixe-me colocar aqui para vocês Que o plano de contas Ele é foda Ó O plano de contas Ele é Foda Tá? O que é foda Essa muca É você? Não, não Também É flexível Ele é Organizado Organizado Tá? Ele é Direcionado E ele é Hierarquizado Beleza? Isso nós tratamos lá Na nossa aula de teórica Quando eu falo de direcionado É isso aqui, ó Variações significativas De uma empresa para outra Ah, Samuca Entendi mais ou menos Vamos de forma rápida Dar essa revisada marota aqui Olha só Quando ele fala assim O examinador fala Que Podem sofrer As quais podem sofrer Variações significativas De uma empresa para outra Ele tá querendo dizer o seguinte Olha Eu assisti a aula do professor Samuca E ele disse lá Que plano de contas é igual a cu Cada um tem o seu É isso aí Por isso que ele é flexível Ele é direcionado Flexível Significa permitir Adaptação Permitir estar aberto A mudanças E quando eu falo Que ele é direcionado Ele é direcionado Para cada entidade Ou seja Significa dizer Que a entidade A Que trabalha com prestação De serviço Vai ter um tipo de conta Que a entidade B Que trabalha vendendo produto Vai ter outro tipo de conta Nada impede De terem as mesmas contas Beleza? Por isso que ele é direcionado E por isso que Permite adaptação E por isso que pode sofrer Variações significativas De uma empresa para a outra Beleza? Meus queridos Um beijo no coração Plano de contas é isso mesmo É mais tranquilo É mais curtinho Mas não deixe de estudar Não deixe de revisar Conforme eu disse É aquele assunto Que eu chamo de Creme Crack Sempre está ali Você não sente falta Mas quando tira Você pode sentir falta Beleza? Beijo no coração Tamo junto E vamos para cima É justo que muito puxe É justo É muito justo Que muito puxe Aquilo que é muito vale Vamos nessa